E é, nós temos bananas, muitas bananas. Ao longo do litoral brasileiro, milhões de bananeiras revelam a nossa vocação tropical. Em algumas regiões, as plantações cobrem de verde milhares de hectares, como no Vale do Ribeira, sul de São Paulo. Foi lá que Dona Heloísa tentou ser fazendeira, mas descobriu rapidinho que o negócio não era tão fácil. Porque se você não vende a banana, você vive do quê? De vento não dá. Os cachos são colhidos ainda verdes. O que não encontra comprador, vira lixo. E de tanto ver o desperdício, Dona Heloísa foi inventando um jeito de aproveitar as sobras. Quando eu comecei a cozinhar a banana e vi que fazia as coisas, eu comecei primeiro com uma sopa. Depois com a casca. Como eu não tinha pão, nada, eu comia a casca. E eu comia a casca picadinha, porque eu senti que parecia uma avagem refogada. Comer banana verde é tradição no Vale do Ribeira, depois de cozida, é claro. Mas ninguém imaginava que a banana verde poderia ser tão versátil. Dona Heloísa cozinha as bananas por oito minutos, na panela de pressão. Ela foi descobrindo que dá para fazer qualquer coisa com essa massa. A única coisa que ainda não fiz foi queijo. Ela batizou a receita de biomassa e usa para incrementar o cardápio de bombom a pastéisinhos. Esse pastelzinho, a massa é feita com a banana e o recheio também. Pode experimentar. O recheio é casca de banana e também ricota. Muito gostoso. Com a biomassa, Dona Heloísa faz uma lata de leite condensado render quase 200 brigadeiros. É bom para economizar e agregar valor nutritivo à comida. A novidade é que só a banana verde tem amido resistente, uma substância que se perde quando a banana amadurece. O amido resistente funciona como um modulador dos níveis de colesterol e glicose no sangue. A banana verde é bom para redução do colesterol, para prevenção e tratamento do diabetes, para prevenção do câncer de colo e para aumentar a absorção de todos os nutrientes no nosso organismo. Porque ela vai estar favorecendo uma boa saúde intestinal. Isso é uma ideia, porque ainda não está comprovado. Isso é uma ideia assim, comprovado isso em animais, e aí a gente está agora verificando isso e começando a verificar em humanos. A dúvida é, será que o amido resistente continua funcionando com todas as suas propriedades, depois que a banana verde é cozida? Essa é a pesquisa que uma equipe da Universidade Federal de São Paulo começa agora. Esclarecer isso é fundamental para saber se a biomassa de Dona Heloísa é mesmo um novo e importante alimento funcional, ou apenas um complemento nutritivo. Neste laboratório da USP, isso também ainda é dúvida. Mas depois de pesquisar 15 variedades de bananas, os cientistas já comprovaram vários benefícios da fruta. Uma delas, a banana Missouri, surpreendeu até os pesquisadores. Ela tem o dobro de fibra das outras variedades, e metade do teor de açúcares. Então, essa banana, tanto verde como madura, também é interessante desse ponto de vista. De utilização, para redução do tal índice glicêmico, e como fonte nova de fibra. De sobremesa, sem muito prestígio, a estrela da cozinha. Se forem comprovadas todas as propriedades da banana verde, o brasileiro vai acrescentar ao seu cardápio um alimento funcional fácil de encontrar, por um preço muito baixo. 300 gramas de carne moída podem render um quilo de picadinho. Você viu que aquele pouquinho de carne, olha o panelão. Realmente, um rendimento muito bom. De 300 foi para um quilo. Dona Heloísa está ensinando Isabel a usar a banana verde no dia a dia da família. Cascas de banana misturado ao refogado, biomassa no feijão, e no iogurte. Se Deus deu tudo ao país, se Deus deu tudo ao país... Estão chegando as novidades da banana verde. Olha, esse é um iogurtezinho. Chiclete, se eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim... Ninguém recusou a novidade, nem as crianças. E o paladar foi aprovado por todos. Dá a impressão que ela está até um pouquinho mais suave, ou sabor, sabor mais gostoso, mais autêntico, né? Eu achei muito gostoso. É gostoso. Acrescentar vitaminas ao prato do brasileiro, também é desafio para os técnicos dessa fazenda experimental em Brasília. A plantação é um exemplo dessa busca por um alimento mais saudável. Aqui está nascendo uma cenoura com 35% mais vitamina A do que as cenouras comuns. Falta de vitamina A pode causar desnutrição grave em crianças e até cegueira. O agrônomo mostra a diferença. A cenoura comum tem a parte superior esverdeada e é mais clara nas laterais. A nova cenoura, desenvolvida aqui, recebeu o nome de alvorada. Ela tem a cor mais alaranjada, o que significa um teor maior de carotenoides. Se você tiver um hábito de comer uma cenoura que tenha um conteúdo de carotenoides e de provitamina A maior, você vai ter reduzido a sua chance de contrair algum tipo de doença. E vai, com isso, também evitar a sua chance de ter algum problema, tipo, a vitaminose A, que é um problema sério em algumas regiões do Brasil. De grão em grão, estas galinhas enchem o papo de milho, soja e carvão vegetal. A ração vitaminada servida nesta granja de jaboticabal, no interior de São Paulo, é resultado de uma pesquisa para reduzir o teor de colesterol do ovo. Os cientistas descobriram que o carvão de churrasqueira moído cria uma espécie de purificador no organismo da galinha. O carvão retém parte do colesterol e os dois são eliminados nas fezes. Testes em laboratório comprovaram que o ovo da galinha alimentada com a ração com pó de carvão tem 22% menos colesterol do que os ovos comuns. Na aparência, nenhuma diferença. E no gosto? Dúvida de cientista que se resolve com a prova do sabor. Uma pitada de sal e o resultado na ponta da língua. Não deu para perceber tanto o sabor como preferência, não houve diferença. Não senti nenhuma diferença no gosto. Gostoso o ovo? Gostoso. Agora os cientistas querem saber se a mesma receita da ração com carvão também reduz o colesterol na carne do frango para consumo. Se a pesquisa que ainda está no começo der certo, a gente vai ter uma carne de frango ainda mais light do que a que se come hoje em dia. A gente acredita que vai provocar uma redução significativa também nessa gordura, nesse colesterol da carne do frango. Expectativa no laboratório, certeza no supermercado. Muitos consumidores já acham que as galinhas dos ovos de carvão valem ouro. O preço, por enquanto, é mais alto. Um ovo comum custa, em média, 19 centavos. O ovo com menos colesterol custa bem mais, 30 centavos. É um pouco mais caro, mas com a saúde não se brinca. O mais importante é a saúde, que não tem dinheiro que pague depois.